Vamos lá, sexta corrida agora, falta só 10, só 10 pra acabar a lista Aham, e nessa aqui eu já vou ter perdido 900 Ô, Yelso Eu peguei o carro mais lento da atualização aqui do Supers Pelo menos eu acho que ele é lento, né, porque eu tava... Ah, o cara me rodou aqui, só que ele também se deu mal Meu carro é da Pegasus, eu peguei só pra fazer um patrocínio assim pra Pegasus Que entrega meu Hydra, assim, sempre que eu preciso Nossa, já vai começar logo com espiral aqui Nossa, o Nitrox Nossa, eu não tinha feito essa corrida ainda Nem eu, caraca Que da hora, sobe o prédio O cara rodou ali, que eu vi Não, não, ó, essa aqui é a melhor É, eu não tinha feito essa, só tinha chegado na quinta corrida Essa daqui eu não tinha feito não Você já colocou todas? Tá todas aqui, todas as corridas dessa DLC tá na lista É só a gente fazer e já era Fazer e ser feliz É, tipo, já fazer tudo que tá feito na DLC É Você tá ouvindo alguma coisa de fundo? Hã? Você tá ouvindo barulho de fundo? Não Em dia da DLC é todo mundo ficar pobre, mas Menos os caras da... Menos os caras com conta moda Tipo eu, você... Você tem... Você não tem conta moda Caraca, que da hora aí agora Que que tem que fazer? Nossa, tem que subir aqui Cuidado que a parede é troll Uma ride? É Mano, eu achei que aquilo ali era pra subir naquela parte preta Mas não, é uma parede aqui, mano Nossa, essa corrida aqui Mano, tá cada vez ficando mais emocionante as corridas É Isso aqui é duas voltas? É duas voltas Vamos passar tudo de novo essa loucura que a gente passou aí O cara já tá aqui O bom é que a Rockstar colocou esses guard-rei aqui pra evitar de cair Deixar o cara passar, né? Sempre dá passagem pro cara que já tá sendo rodado desde o início da corrida Porque, pra mim, na minha opinião Eu não gosto de ficar disputando posição com o cara não, velho Eu deixo ele passar de boa Porque senão vai ficar um passando o outro Alguma hora e alguém vai se rodar É Você viu aí, né? Eu deixei o cara passar e ele se rodou sozinho Nem encostei nele Ele mesmo me deu a posição de volta Aí vai vai Que da hora Você pula assim por um espaço vazio Que depois você passa de novo por ele Eu acho que se tiver bastante pessoas Corre risco de você bater em alguém Enquanto você tá passando ali Nossa, Calil Não, não freia não, Calil É que você freou Oxi Tentando me rodar também Ai, não Ui, caraca Você caiu ali que eu tava olhando pra trás Eu deixo passar Aí eu deixei você passar Aí você passou e freou Aí eu encostei em você ali acidentalmente Ai, calma Quase que eu caio Calma, não vamos se rodar Não de boa De boa Não vamos se rodar Vai cada um por um lado Você percebeu que ele tem fogo de artifício, né? É, percebi Eita Que da hora Nossa, nossa, nossa Eu vi você dando uma deslizada ali Ai, eu rodei e caí Eu achei que era pra voltar agora Era só lá na frente que tinha que voltar Caraca Eu vou ganhar Eu vou ganhar E agora? Será que tem como... Ah, tá O carro pega a aderência Eu achei que não dava mais É que eu não vi que aqui era um World Ride Que não tinha chão Eu ia descer direto Caraca, eu fui direto Caraca, o maluco rodou sozinho de novo Não sei como Vai, quase acabando 29 Ai, essa rádio do GTA fica ligando sozinha, mano Dá uma raiva Ganhei Ó, Calil ganhando as corridinhas Aê, ganhamos Graças a mim esse cara não vai levar ele em si